Faltam quatro meses para as eleições. Quem quiser trabalhar de forma voluntária, já pode se cadastrar. Mesários, vamos voltar a conversar ao vivo com o Felipe Bambassi? Ele vai agora explicar para a gente como quem tiver interesse pode fazer. Felipe, contigo. Exatamente, Sabrina. Voluntários, então, que quiserem participar das eleições deste ano, podem, então, já fazer o seu cadastro pelo portal do mesário. Para isso, precisa ter mais de 18 anos e também estar com a situação eleitoral regularizada. Importante dizer também como é que funciona o trabalho de um mesário. Então, toda a parte de organização da sessão, tudo que você vai envolver, a papelada, os treinamentos. O mesário vai participar, inclusive, de um treinamento feito pela Justiça Eleitoral para poder fazer o atendimento da melhor forma possível, para poder atender o eleitor, a eleitora que vai, então, a essa sessão para poder fazer, então, o seu voto. Existe todo um trabalho específico para você poder ser o mesário. É dado esse treinamento. Quem topar ser mesário, ser voluntariado para poder trabalhar com isso, vai poder, então, ganhar um auxílio alimentício de R$ 40,00 e também dois dias de folga do trabalho, se assim tiver, a partir de cada dia trabalhado pela Justiça Eleitoral. Em 2020, é importante dizer, Sabrina, que mais de 56 mil eleitores colaboraram no primeiro turno com as eleições municipais, 20 deles, de forma voluntária. Ao acessar, então, o canal de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, você consegue se cadastrar por lá e aí conseguir fazer, preencher os dados, preencher seu cadastro e aí se tornar um voluntário aqui em Joinville ou qualquer cidade aqui do norte do nosso estado. Lembrando que é obrigatório atender a convocação, se assim você for chamado ou se voluntariar e ser chamado também. E é importante dizer também que, em caso de dispensa, só é dispensado de verdade quando tiver algum problema de saúde ou alguma recomendação, alguma explicação justificativa plausível. Sabrina, volto com você. Aí, todo o recado, tudo explicado certinho pelo Felipe. Obrigada, Felipe. E aí, Felipe.